Mas eu começo o programa de hoje falando sobre plantas, com quem sempre está aqui e entende do assunto. E a gente vai dar dicas hoje de uma das plantas mais populares no Brasil, que é a famosa Espada de São Jorge. A gente olha num jardim e tem, olha num lugarzinho e tem, né? Ela é de origem africana, muito comum encontrá-la em projetos paisagísticos, tanto no interior da casa quanto no interior, na parte de fora da casa. E aí a gente tem que aprender como é que a gente cuida. E quem está aqui, Randall Fidêncio, paisagista e jardineiro. Seja muito bem-vindo. Bom te receber, viu? Obrigado. De cara, eu já estou vendo que tem vários tipos de Espada de São Jorge. A gente está acostumado a falar Espada para todas elas, né? Inclusive para a lança, que é uma variação da Sanseveria, que é o nome científico dessa planta. Como você falou, ela vai muito bem na parte externa de casa, na parte interna, mas alguns detalhes fazem ela ficar mais bonita. Por exemplo, o excesso de sol pode acabar deixando a planta com aspecto desbotado. Então, a gente cuida de muitos vasos na parte interna, que ficam lindos, com esse tom brilhante nas folhas, por não receberem tanta incidência de sol, apesar de ser uma planta super resistente mesmo. Então, é aí um pequeno detalhe que vai fazer diferença, porque a gente vê até vaso quebrado ou canteiro mal cuidado, que às vezes morre tudo. E está lá a Espada de São Jorge viva. A Espada de São Jorge viva. Então, a gente consegue tirar, vou até mostrar como tirar muda dela, uma das maneiras de tirar muda, porque se você estiver aí no quintal de casa, na fachada, algum vaso quebrado ou danificado, dá para você, com uma pequena reforma, ter de novo uma planta revigorada e muito bonita. Joia. Eu falei que, eu estou entendendo aqui que tem várias, aí você falou que a gente tem o costume de chamar todas de espada, mas não são todas espadas? Não, a mais conhecida como Espada de São Jorge é essa, de tom verde. Inclusive, eu fiz questão de trazer essa com flor, que muita gente não conhece. Olha, eu nem sabia que dava flor. Passa tão despercebido, passa tão rápido pela planta que não... Então, eu conversei com essa planta, faz umas duas semanas, quando eu soube que viria para cá, e falei, você segura essa flor. Ah, que legal. Que eu quero mostrar para as pessoas que ela... E a flor é exatamente assim. Exatamente assim. Ela está chegando ao final já da fase, mas ela é um pouco mais branca, mas é muito bonita e perfumada. E também tem o seu papel importante de uma polinização. Essa daqui vai estar um pouquinho mais. Essa está mais cheirosa? Isso. Estou, a gente sente cheiro hoje. Ela está no finalzinho da floração mesmo. Senti agora aqui mais para o finalzinho. No começo, ela está até... Ela é mais cheirosa no começo. Ela é mais cheirosa, atrai mais abelha, por conta do auge da floração, né? Aqui é um momento que está indo caminhando para o final, mas como eu pedi, ela atendeu e... E ainda tem um cheirinho aqui para eu poder sentir. Então, São Jorge, inteira verde, fica bem comprida. Tá. A de borda amarelada é conhecida como espada de Santa Bárbara. Então, sempre que tiver essa bordinha linda, em tom mais amarelado, é a espada de Santa Bárbara. Ela é mais curta, mais baixinha ou é impressão minha? Depende do cultivo. Como eu coloquei ela desde pequeno num vaso menorzinho, ela cresce um pouco de uma forma diferente, mais achatada, mais compacta. Num vaso maior, que eu tenho também em casa e na loja, ela fica parecida com essa, mas sempre vai manter a borda em tom amarelado. Deixa eu virar aqui, que ele mostrou a compridinha, mas olha como ela é mais arredondadinha. Tá vendo? A borda amarelada. Olha que especial. Bonita, né? Gostei. Linda. Essa também da flor? Também da flor. Todas elas, se você olhasse pra uma planta dessa mal cuidada, como a gente falou, num vaso quebrado ou num canteiro ali, sem grande importância, não ia ter a beleza de uma planta bem cuidada como essa com brilho. Então, se você conseguir trazer pra dentro de casa e dar uma nova oportunidade pra planta, você vai se surpreender, porque ela é nobre, inclusive. Então, é uma planta que deixa, tem isso em muitas revistas de decoração na internet, ela enobrece o ambiente, apesar da simplicidade dela, mas é uma planta muito imponente e forte. As mais conhecidas, então, são Jorge, Santa Bárbara e a lança, que tem esse formato cilíndrico. Pode ser chamada de lança de São Jorge, lança de algumas, o detalhe é que ela é cilíndrica. Ah, ela é gordinha, né? Gordinha. Ela não precisa molhar muito. Não, nenhuma delas precisa molhar muito. Nenhuma delas. Nenhuma delas são bem resistentes. E aí, uma que já esteve aqui com a gente, que é um vaso que fica no lavabo da minha casa, quando nós falamos de plantas pra banheiro, ela é uma mini espada. Tá. Então, também fica mais bonita, ambiente mais sombreado. A mini espada, a gente já compra a mini espada, não é porque ela tá num vasinho pequeno que ela não cresceu, né? Já compra a mini. Tá. Essa fica bonita no jardim pra fazer bordadura, quando você coloca na borda do canteiro, né, por ter um tamanho menor. E aqui, na parte central do canteiro, plantas mais altas. Mas ela fica mais bonita também, a meia sombra. Tá. E essa daqui, qual é? Essa, eu tenho até uma separada dela aqui pra gente mostrar melhor. Esse tom verde clarinho. Brilho da lua é o nome... Bonita ela. Linda demais, né? O verde... Inclusive, essa planta aqui, ela quebrou um pedaço e eu levei o vaso pra minha casa, pra esperar ela começar a brotar, pra fazer uma matriz. Porque como é difícil de encontrar, pelo menos pra mim, não é tão fácil, quando eu acho alguma dessas, eu faço uma matriz, deixo em casa guardadinha, quando eu consigo mais mudas, eu levo pra loja pra poder comercializar em quantidade maior. Bem bonita. Você falou de fazer lá, como é que você diz? De... Uma... Essas plantas, elas não vão bem com alguma outra planta? Tipo, não é bom misturar num canteiro ela com alguma outra? O detalhe da espada, ela vai bem, só que como ela se multiplica por rizoma, vou até pegar aqui, ó, pra mostrar, que ela começa a deformar o vaso, que por baixo, o brotinho dela vem como se fosse uma minhoquinha andando por baixo e vai saindo essa parte nova. O que pode acontecer num canteiro com outras plantas? Ela vai começar a invadir o espaço das outras plantas. Ah, e se for um canteiro desenhado, delineado, ela pode bagunçar ali? Ela pode bagunçar, exatamente. E ela vai... É o crescimento natural da planta. Então, a gente... O que você pode fazer pra manter a composição do canteiro é ir tirando essas mudas e fazendo vasos, presenteando, fazendo novos arranjos, mas assim, é uma planta que requer interação. Inclusive, ela costuma quebrar vaso de cimento e vaso de cerâmica. Por ter essa maneira de se reproduzir, né? Ela vai... Ela vai caminhando e soltando broto. Aquilo vai apertando. Se você não fizer a retirada disso como um trabalho de manutenção, uma hora o vaso vai começar com um trinco bem pequenininho, vai aumentando e uma hora ele abre e não foi a planta que quebrou o vaso, é o crescimento dela. A gente tem que... Quer cultivar em casa, tem que ter alguns cuidados mínimos, principalmente com manutenção. Tá, a gente vai falar de manutenção daqui a pouquinho, mas como você falou de broto, às vezes você quer doar um broto pra alguém, como é que a gente tira esse broto? Como é que a gente replanta esse broto? Por exemplo, aqui, ó, que a gente já viu. Originalmente, era pra ter uma planta central e dá pra ver que ela soltou um brotinho menor, vai ser sempre menor do que o principal, né? E outro aqui. Então, como pra tirar qualquer planta do vaso, a gente aperta. Essa planta é tão resistente, você consegue fazer muda a partir de uma folha. Depois eu vou te mostrar que é cortando a folha, ela pode dar origem à outra. Tá. Aqui, isso aqui é chamado de divisão de toceira. É como se você pegasse uma toceira e dividisse. Dá uma dozinha, não dá? Ah, mas a gente faz com carinho, explica pra ela, não amassa muito as raízes. O importante é que saia com um conjuntinho de raízes junto. Então, aqui que eu te falei, é o risoma dela andando, dando origem ao broto novo. Você pode cortar aqui e a partir daqui, na hora que eu plantar, a gente tem uma nova muda aqui, seguindo a ordem natural, vai enraizar bem e começar a dar origem a ela também, a uma nova planta. Só vai evitar de tirar quando o brotinho é muito pequeno, né? Como uma... é uma vida nova. Então, espera aí ter umas três ou quatro folhas, ficar um pouquinho maior, e você vai lá e faz a divisão. Na hora de plantar, eu até trouxe um vazinho. Só lembrar que todo, todo vaso tem que ter o furo embaixo e a gente faz a camada de drenagem. A gente joga aquele monte de pedrinhas no fundo, ou caco de telha, ou bandejinha de isopor, pra impedir que a terra entupa o furo do vaso. Então, venho no centro dele, acomodo a minha muda, ela fica um pouquinho de lado aqui. Completo com terra, e essa planta a gente tem que firmar bem ela, porque senão na hora de manusear o vaso, ou de mudar de lugar, ou bater um vento, a planta pode cair. Então, normalmente a gente não aperta muito as plantas quando coloca num vaso novo. A espada, e a lança assim, porque ela costumam ser altas e um pouco mais pesadas, pra evitar, porque ela tem que se sentir firme ali. Você colocou a planta ali, que falou, opa, tô num lugar novo, vou enraizar, mas tenho que ficar firme. Então, a gente aperta um pouquinho ela, sem exagerar, faz a primeira rega e vida que segue. Gente, como a planta ensina pra gente, né? Tem um tanto de filosofia em cada história aqui que o Randal vem, porque é assim com a gente também. A gente precisa se sentir firme pra poder crescer. Você falou até no início de cuidado, de aparência, de retorno. A planta recebeu muita mensagem de pessoas que estão se cuidando de ansiedade, depressão com planta, mas já é um caso extremo. Se a gente olhar com mais carinho, trouxer isso mais pro coração, você nem chega em certos estágios de perturbação, porque a gente tá mesmo numa época complicada. E elas podem nos ajudar e têm ajudado muito. Maravilha. Agora, manutenção das espadas. Bom, manter limpa. Então, eu posso pegar... A gente vai fazer a rega, como nós já falamos, moderadamente. Então, o que mantém a planta saudável por ela respirar pela folha, é que a gente mantenha ela limpa. Como eu posso fazer isso? Dá licença. Um papel toalha, um guardanapinho, que eu posso, em vez de umedecer ele, se a planta estiver muito empoeirada, eu posso, por exemplo, borrifar na folha. Água. Água. Lembra que a gente falou do cafezinho sem açúcar também, que serve? E venho limpando a folha. Mas é melhor água ou cafezinho sem açúcar? Pra não errar, vai na água. Vai na água, né? É, sim, porque também o verde clarinho, o café sem açúcar, vai manchar a folha. Não, não mancha. Não mancha? Ele ajuda a limpar, ele tem um pouco de, se eu não me engano, nitrogênio, que ajuda até a alimentar um pouco a folha. Mas pra não exagerar em dose, depois deixar a planta no sol, vai na água que não tem erro. Tá. A manutenção é limpeza, manter a planta hidratada e tirar esses brotos pra não esperar que ela quebre o vaso e não danifique. Quando a gente vai fazer uma muda nova, aqui, por exemplo, eu até trouxe uma bem danificada, em vez de eu já plantar com folhas danificadas, nessa hora eu retiro folhas que estejam como essa, quebrada, machucada, pra não ter um vaso novo, que rapidamente dê manutenção outra vez. Então, faço a retirada disso e faço a minha muda. É uma planta de baixíssima manutenção. E de baixo custo também? Baixo custo também, por isso que muita gente gosta. Maravilha. Eu gosto. Vamos fazer assim, ó. Eu gosto de planta, planta em casa, gente, um verdinho. Ai, dá um aconchego, né? Dá uma sensação boa de natureza. A sensação climática melhora. É, muito boa. Se for tá calor, você olha pra ela e fala, nossa... É verdade. E aí, você pode conhecer mais sobre plantas com o Randalf Dencio. Ele tá dando aulas no dia 24 de agosto. Ele tem uma aula prática de coquedama lá na Vila Nina de Salto. A turma aí que tá perto de Salto. Vai lá, 24 de agosto, agora, hein? Dia 1º de setembro, uma palestra na 28ª Exporar a Flordia, isso? A Flordia, isso. Quero, 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 Quero. Você tem mais informações no conaflord.com.br barra vila. Aí tem no Face, Vila Nina Paisagismo e Flora, no Instagram, Vila Nina Paisagismo, o site é www.vilanina.com.br e o canal dele no YouTube, Vila Nina TV. Vamos fazer o seguinte, liberar pras perguntas? Randalf, sua mãe tá assistindo o programa hoje? Está. Dona Zita, como sempre. Dona Zita, um beijo pra senhora, viu? Posso só falar o nome dessa? Coroa dinamarquesa. Coroa dinamarquesa. Nossa, que chique. Tenho certeza que muita gente vai perguntar depois. Coroa dinamarquesa. Dinamarquesa. Olha que eu te falei da elegância da planta. Até o nome é elegante, né? É muito. Ó, linda, linda. Linda demais, né? Agora, primeira pergunta. Vamos a ela. Boa tarde, Cláudio. Bromélia precisa ficar em sol pleno ou na sombra? É a Daniele, de São Paulo, que pergunta. Tem dois tipos de bromélia. Tem as de sol pleno, que normalmente não dão aquelas flores exuberantes, que a gente vê vermelha, amarela. Essas são mais de meia sombra. Então, são dois tipos diferentes. As bromélias de sol têm a folha bem mais larga, costumam dar uma flor no meio dela que quase não aparece. Diferente dessas coloridas de sombra. O que gera um pouco de dúvida é que elas normalmente dão flor uma vez só. Então, quando você compra ou ganha uma bromélia bem colorida com uma flor linda, é a única flor que ela vai te oferecer, né? Que vai brotar daquela planta. Se você cuidar bem, o próximo broto que sair do lado, quando tiver maior, vai trazer outra flor. Mas aquela lá, normalmente, não. Ok. Vamos lá. Próxima pergunta. Sou a Sirlene e gostaria de saber sobre as regas da espada de São Jorge. Eu tenho uma, mas está ficando sequinha. O que eu posso estar errando? Olha, se o vaso está ficando seco, o substrato, depende da região que você mora, mas normalmente a gente espera, no caso da espada, quase secar o substrato e reabastece. Se a folha está ficando seca, você pode estar molhando muito pouco. Aí é um caso extremo que você vai ter que aumentar um pouco o regime de regas da sua planta. Se a folha já estiver muito danificada, explica para ela, retira do seu vaso e passa a cuidar de uma maneira diferente. Quando fica seca, pouca água. Quando fica enrugada, é muita água? Normalmente é muita água e sombra. Então, como você falou, ela dá o sinal, a gente tem que tentar entender ou pesquisar, né? Joia. Próxima pergunta. A planta vem da Calina Bezerra, de Campina Grande, na Paraíba. Ela quer saber o seguinte, tem uma palmeira ráfia em casa e ela está com as pontas das folhas secas. O que eu posso fazer? A ponta seca da ráfia, ela é uma proteção da planta, para ela não perder muito, ela não transpirar demais. Então, por proteção, ela seca a ponta. Eu vou falar o que você não deve fazer. Dá vontade de cortar essa ponta seca da folha. Se você cortar totalmente ela, consequentemente vai continuar secando e você vai querer cortar de novo até acabar a folha. Então, se quiser cortar, corta um pedaço e mantém uma bordinha seca aqui, porque é o sistema que a planta tem para se proteger. Só quando você compra uma ráfia de estufa, que ela vem ali toda verdinha, talvez ela não esteja essa ponta seca, mas quando ela vem aqui para a vida real, normalmente vai começar a secar a ponta de uma forma natural. E aí não tem nada o que fazer? Não tem nada o que fazer. Faz parte da planta. Boa tarde, plantei as rosas, conforme explicou da outra vez, no chão. Já ia sair os botões, mas as formigas comeram tudo. Ficou só o talo. O que devo fazer? Eliana Lima, ela é de jales. Bom, primeiro eliminar as formigas, né? Aí você tem que ver que tipo de formiga é, se elas persistem ali no local. Uma forma, uma alternativa natural para formiga é cinza de madeira. Não de churrasqueira ali com sal, nada disso. Cinza de lenha. De fogão a lenha ou de uma fogueira que você faça, põe ao redor da planta, ele ajuda também com um pouco de nutriente e impede a formiga de chegar mais perto. Se for uma infestação muito grave, convém pensar nessas iscas que a gente compra pronta. E tem que dar uma pesquisadinha um pouco maior, mas... E se a planta está ali ainda, sobrou só o... Como que ela falou? O talo. Só o talo. Pode fazer uma podinha nas pontas para estimular que ela rebrote. Se tiver frio, vai demorar um pouco mais. Se já tiver calor, talvez ela já comece a se animar. Nesse caso, são os males que vêm para bem. Às vezes uma poda, mesmo que seja da formiga, pode fortalecer a planta. Ela pode vir com mais vigor ainda, se você continuar cuidando. Vamos torcer? Só não pode abandonar a sua... Não abandona, e manda a foto depois quando ela estiver bonita, tá? Boa tarde, Cláudia. Gostaria de saber sobre qual tipo de terra ou substrato a gente usa nessas plantas. Nessas? É. A espada, ela, que a gente falou de molhar pouco. Então, uma terra muito preta, muito rica em nutriente, talvez segure muita umidade. Pode perceber que tem espadas muito bonitas em terra comum. Aquela terra mais avermelhada, mais clarinha. Então, não se preocupe tanto numa terra super rica em nutrientes. Pode ser uma terra mais comum de quintal mesmo. E, de vez em quando, você, se precisar, né? Colocar um pouquinho de matéria orgânica. Humus de minhoca, esterco de gado, mas em quantidade pequena. Ela não é muito exigente, não, com a terra que você vai usar. Já é. Próxima pergunta. Boa tarde, me chamo Rafaela e tenho muitas plantinhas. Tenho uma bebê e me disseram que ter uma babosa em casa ou no quarto seria ótimo para melhorar a respiração em todo o ambiente. É verdade? E como mantenho essa planta dentro de casa, já que ela gosta de sol? Obrigada, sou de Rondônia e Itapuando Oeste. Obrigada, Rafaela. É, a babosa, realmente, ela precisa de muitas horas de sol. Agora, a gente não falou, no início do programa, do poder da espada e melhorar a qualidade do ar interno. Então, é uma planta super indicada para ter no quarto, junto com a era, aquela folhinha que parece uma folhinha de uva. A era, aquela que gruda na parede? É, que gruda na parede, ou que se você tiver num vaso pendurado, ela vai cair. As duas são uma combinação bem bacana para ter no quarto, para melhorar a qualidade do ar. Se você quiser colocar a babosa ou já tiver a mudinha dela, deixa perto da janela. Vai ser a melhor maneira, porque ela vai precisar, sim, de sol para ficar vigorosa e bonita, senão ela não vai ficar. E a babosa melhora também a qualidade do ar? Olha, para ser bem sincero, como eu sempre sou, eu sou mais a espada, porque eu não sei da... Então, mais a espada do que a babosa. Do que a babosa, eu acredito que sim. Ok, próxima. Boa tarde, já perdi vários vasos de orquídeas com fungos brancos nas folhas. O que é bom para combater, Juliana de Viçosa, Minas Gerais? Aí está um daqueles casos que a gente falou da foto, né? Porque fungo branco está mais com cara de coxonilha e não de fungo. Então, tem que... a gente já falou de defensivo aqui uma vez. Mas, normalmente, é planta com pouco nutriente, mal nutrida, né? Então, você pode, por exemplo, ter o hábito de usar fertilizante ou adubo mais vezes nas plantas. Ou excesso de umidade. Se for fungo, normalmente é muita água, o fungo gosta de ambiente úmido, ele começa a se proliferar e ou você reforma trocando tudo ou acaba perdendo a planta mesmo. Então, é uma falta de cuidado nosso. Tá, jóia. Olha, eu acho que respondemos bastante perguntas. Claro que sempre sobra. Desculpa se eu não consegui fazer a sua, mas muito obrigada pela participação e eu mando todas para o Randal, tá bom? E siga o Randal lá no YouTube. No YouTube, principalmente, no site. Mas eu tenho uma novidade muito, muito bacana para você que nos acompanha, para ficar ligado no meu YouTube, que eu estou para lançar um curso de jardinagem online. Que legal. É uma parceria que eu fiz com a K-Book, mandar um abraço para o pessoal lá de Florianópolis, para o Paulo. É um curso bem completo para você iniciar na jardinagem como profissão ou como hobby. Então, tudo que eu falo aqui, às vezes um pouco rápido, lá é bem aprofundado e está tudo pronto. Em breve vai ser lançado. É um curso de jardinagem comigo. E aí você vai avisar isso? Pelo Instagram, Facebook, pelo site. Tá, Vilanina Paisagismo. Vai lá que aí você não tem erro ou Vilanina TV. Muito obrigada, Randal. Eu que agradeço. Muito bom aprender contigo, viu? Obrigada. Obrigado a você. A gente segue, né? Agora, aprendendo com as plantinhas. Não sei se você é como eu, mas o Rodal foi falando das plantinhas e eu fui fazendo um paralelo com a gente, né? Essa coisa de estar sólido, de estar num lugar se sentindo firme. A gente cresce, né? Quando a gente vive instabilidade, a gente acaba recuando. Aquela história do quanto o medo nos paralisa, né? O quanto a culpa nos paralisa. Agora, quando a gente está firme, quando a gente sabe que a gente está pisando num lugar sólido, a gente vai. E aí cresce. E as coisas acontecem, certo? Tchau, tchau. Tchau.